A decisão da justiça saiu um mês depois da denúncia feita pela advogada Luciana Sinzimbra na Delegacia da Mulher. Na época, ela disse que foi procurada durante a madrugada pelo ex-namorado Vitor Augusto do Amaral através de uma ligação e uma mensagem de texto. A justiça já tinha determinado que Vitor mantivesse uma distância de pelo menos 300 metros de Luciana e que de forma alguma ele tentasse contato com ela. Isso porque Vitor agrediu Luciana em dezembro do ano passado com chutes e socos e também foi denunciado. Já que descumpriu a medida protetiva, ele agora vai ter que usar tornozeleira eletrônica. Luciana vai receber um aparelho conhecido como botão antipânico. Em caso de aproximação, o botão é acionado, indicando que o agressor está próximo da vítima. A decisão é da juíza Leila Cristina Ferreira. Depois que Luciana fez a denúncia, o Ministério Público Estadual pediu a prisão preventiva de Vitor. Mas na mesma decisão, a juíza diz que não há motivos para isso, já que ele é réu primário e confessou ter mandado a mensagem. A juíza também determinou que Vitor pague R$ 7 mil toda vez que tentar entrar em contato com Luciana. Vitor é piloto de avião e filho do ex-prefeito de Anápolis, Eurípio de Junqueira. Por nota, a defesa dele disse que quem fez a ligação para Luciana foi a mãe de Vitor e que ele apenas enviou uma mensagem em seguida para justificar que não tinha sido ele. Depois, a mensagem foi apagada. A defesa também disse que vai recorrer da decisão, já que Vitor não descumpriu as medidas impostas. Luciana Sinzimbra não quis gravar entrevista. Essa advogada, que também é conselheira da OAB Goiás, ressalta a importância da denúncia feita por vítimas de violência. É muito importante que a mulher tome coragem e busque, sim, a ajuda, a autoridade policial, os seus direitos, denuncie a situação. Uma pesquisa solicitada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra que 52% das mulheres agredidas no Brasil não denunciam um agressor e nem mesmo contam o que estão enfrentando para a família. Ainda de acordo com a pesquisa, 16 milhões de mulheres brasileiras com mais de 16 anos foram vítimas de violência no último ano.